A gente está aqui por um encontro muito bacana, mas não é de um serviço, uma geração que a gente não conhece, bicho, tá bom? Romre o bicho, por favor, o que está aqui? A gente queria apresentar, na verdade, esse encontro, ele existe, né, o Diogo de Autografia, ele, Macaré é uma cidade que, como o Sérgio fala, é uma da fotografia, e a gente está, existe um grupo, já no tipo de Macaré, que sempre se rompeu essa data, para que eu morava diante de aula, na verdade, nem se morava no dia do Foco, óbvio, mas sim, de um diante de aula, eu achei nas nossas doações, o livro do Foco Macaré, que irmão foram os responsáveis, de 96, então esse dia de hoje, começou em 96, Macaré, acho que era antes, né, Rom? Mas em 96, esse grupo que está aqui, o risco, é, então, está lá fora, o Rui que está ali fora, a gente tem uma galera muito bacana, Wanderlei, a gente dá um passo, né, em Gil, pela jornal, na verdade, com essa turma, a gente sem dinheiro, a gente se reunia, vamos, variou a garrafa de vinho, a gente tem que estar junto, vai comemorar essa data, e isso foi crescendo, isso é uma dimensão, o grupo hoje, atua ainda muito na área, mas vocês chegam, então é muito bacana a gente saber que a gente pode compartilhar, isso é o que não se acabe, que esse livro cresça, que esses encontros se tornem cada vez mais sólidos, cada vez que for um conteúdo, nós juntávamos para reunir cada um, cada um estava com uma moldura, uma foto, e aquilo lá, como é que fosse um varal, mas tinha essa comemoração, isso é muito gostoso, então, hoje a gente tem a possibilidade digital, então, assim, a troca se amplia, a troca cresce, e as dúvidas também, as angústias também, as fragilidades, então, a gente está aqui para dividir, para vocês conhecerem essa geração que está aqui, que está atuando nesse mercado há muito tempo, a gente vai estar passando agora um pouquinho, esse vídeo, onde a gente fala, essa casa é uma casa de pesquisa, isso aqui é um pouquinho do que diariamente tem que se pesquisar, então, se a história de Macaé, ela está no jornal, as mãos de livros, a fotografia também está nessa casa, então, o Jean, que mostra a primeira pesquisa semana, e a gente, quando fala dessa agilidade, a gente fala da manipulação das imagens, Jean, a gente fala que no século XIX isso já acontecia, então, a gente está assim, só passando rapidinho, que vocês visualizarem muito rápido o que é que tem, e que possa amanhã me buscar mais informação, que a fonte daqui, a gente fala muito da matéria clima, né, a nossa matéria clima do solar é pesquisa, então, se a sede de vocês já tem visto a fotografia, a tag, que até vem de uma história, ela está aqui dentro também, nos jornais, nos anúncios, então, nos livros, tem muita coisa bacana, então, a gente começa esse encontro, que nada mais é uma coisa muito informal, uma conversa com muita gente, que eu acho que pelo número de gente, ela não vai se botar aqui, ela vai estar com atividade, mas a gente vai mostrar só um pouquinho dessa história, que eu trabalho que Jean, fez aí muito bacana, ele fala de alguns fotógrafos que tiveram aqui do século XIX, então, assim, todos eles que eram aqui em Macaé, então, né, esse livro, ele praticamente fala da fotografia no papel, que é um brasileiro, então, então, é muito rápido, só para vocês terem uma noção que tem aqui, de material que possa ser pesquisado, que possa ampliar nas dúvidas das angústias de vocês de área, aqui é muito interessante, que é a professora Idélica, a gente está aqui agora, com o Dr. Sérgio Torello, do Dr. Rosar, é uma angústia antiga, a gente quer fazer perguntas, a gente quer tirar algumas dúvidas, a gente vai estar apresentando, alguns fotógrafos, estão sendo algumas imagens, a gente vai estar apresentando aqui, para vocês conhecerem, esse tipo de trabalho de alguns, e depois a gente vai colocar o Rosar, e o Sérgio Torello, aqui nesse trono aqui, para a gente fazer algumas perguntas, eu acho que essas angústias, essas fragilidades, acompanham o nosso cotidiano, o Fundo Digital, e aqui, vamos falar o quê? Nessa foto aqui, a gente está mostrando aqui, um fotógrafo, de lá em cima, ele fez essa imagem, muita dificuldade, fala que teve, usou um estravo, outra casa da imagem, e depois um outro fotógrafo, manipulou, outro fotógrafo, outro fotógrafo, manipulou, e eu disse que era o dono dessa imagem, isso no século XIX, eu pensei, isso sempre existiu, isso sempre teve, aí na música, nas coisas do outro, pode fazer. Quer dizer que é coisa aberta. Aqui é para mostrar, como que as fotos do passado, elas foram feitas, elas foram feitas no estúdio, depois elas foram tiradas, e colocadas na guerra, nas fotos que a gente sabe, na história, isso é como isso aconteceu. Pode passar. Isso aqui é um material, quase que um material hospitalar, que se usava, para as pessoas ficarem imóveis, e levaram de 30 a 50 segundos, para poder registrar uma imagem. Então, a gente tem esse registro, aqui no livro, muito bacana, por exemplo, de Império, que é muito interessante, é rômico, e é assustador também. Aqui também, aí a gente fala, a visão do criador, é como que ele, é o extremo da nossa, dessa conversa do Brasil, não é? aqui, aqui são os fotógrafos do século XIX, que começam aqui, e se eu vejo um fotógrafo, na fazenda de Kissamã, pode passar assim. Aqui a gente começa, usa esses fotógrafos passados por aqui, por toda a sociedade. Aqui, lá naquela foto, é essa mesma moça, pequenininha, então, a gente percebe, esse fotógrafo, esse fotógrafo, ele teve Macaé, descansado pela história, se elas iam para o Rio, para ir ao estúdio, ou se ele vinha a Macaé, várias vezes, para fotografar, a sociedade, nas suas diversas cidades, eles vinha, o Macaé, para não vai ser visto, depois embora. Ou às vezes, elas iam, na capital, para não ser fotógrafos. Aqui, a fazenda de Salomão, é uma fotografia, e a gente vê, que a gente vê, e a gente vê, a gente vê a qualidade, que o grafo está muito bacana, ele passa, o descendo, um fotógrafo muito conhecido. Aqui também, o outro fotógrafo, que vai ser, uma beleza mesmo, um estudo. Aqui é um dos, dos, o nosso Angéli, ele fala, o fotógrafo já no caos, que não trabalha hoje na nossa cidade. Essa foto, ela foi sentida, ela foi emprestada, pelo professor, para o jornalista, Adela Bacelar, era o avô dela, era o mecenas, a mamãe, se investiu, na cultura do Macaé. Infeliz, não sei se vocês sabem, mas é muito interessante saber, a história dele vem com o Pére, o Pére é um descarte, dos homens que mais registram no Rio de Janeiro, teve o Macaé. Eles conseguem essa imagem, que é dela, recebeu, e é o outro, o Adolfo Demetivo, aí, o fotógrafo, eles conseguiam mostrar para vocês, como que essas pessoas, no livro, aqui, em posto de belas imagens. Vocês têm essa ideia? Não, é da... É da... Aí, deixa eu peço a peça, a peça na peça. Aqui, era a respondesa, né? que era a primeira fotografada ali. Então, só para vocês terem a noção, do que acontecia, já no século XIX, também a fazenda, o Vitor Ponte, ele fazia questão de ver, esse trabalho específico, ele iria fotografar, e os escravos não, só no trabalho, mas no descanso. E, e, ser fotografado, um escravo, sempre fotografado, é o que é muito especial, não é qualquer estravo, porque ela tem que tocar muito menos com roupas, então, aqui é um caso de impressão, acho que a escravo de um livro, ela só foi fotografada, porque ela tinha talento da maturinária, e ele fala, aqui mesmo fala, a qualidade das roupas que estava, e pelo, quer dizer, ser fotografado, era uma roupa, então, a gente tem sempre uma desimportância lá atrás. E a gente termina aqui, mostrando uma matéria, um dos materiais de pesquisa que a gente tem aqui, que é muito interessante, Alice convive muito com esse material também, mostra a gente ver, os anúncios são lindos, nos jornais, e aqui mostra o primeiro atelier que teve, o primeiro estudo controlado, que teve uma tarefa, desde um milhão. Então, isso aqui é só um pouquinho, o que vocês podem aprender, vocês podem ver bem essa fonte aqui, é muito legal. Agora, a gente tem uma maneira muito informal, a gente vai estar mostrando alguns trabalhos, alguns...